Bom dia pessoal, estou aqui com o aluno Deus, aluno do Israel e ele vai falar o que aconteceu no exame dele aqui hoje E aí, Deus? Bom dia meus queridos, Deus abençoe a todos que estivemos ali fazendo o exame sabemos que a gente chega muito pressionado mas com calma, equilíbrio e cumprindo tudo que foi ensinado, deu tudo certo a glória de Deus, mais uma etapa vencida e indico, oficial, trabalho de qualidade que Deus abençoe em nome de Jesus Israel, homem de Deus aconselho a todos aí que quiserem fazer aula com ele super indico, o cara é paciente te ajuda, te apoia, está de parabéns um abraço, Deus abençoe valeu Deus, Deus te abençoe Deus abençoe, obrigadão